E as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES terminam hoje. Apenas para este primeiro semestre são ofertadas mais de 67 mil vagas em todo o país. No portal único, os candidatos têm acesso a detalhes de vagas por instituição, curso, estado e município. Cada candidato pode apontar três opções de curso em ordem de prioridade. São elegíveis aos recursos do FIES alunos cuja renda familiar mensal bruta por pessoa seja de até três salários mínimos. Além disso, é preciso que o candidato tenha participado do Enem a partir de 2010 com média acima de 450 pontos em cada prova e nota na redação superior a zero. Ainda podem concorrer alunos com bolsa parcial do ProUni para cobrir percentuais não cobertos pelo benefício.